E aí galera do blog do Tio Bob, vamos fazer uma review aqui, beleza, do gatinho fumando narguilha, então ela vai falar hoje das promoção que tem do Zuc, o Zé vai fazer aí com as mangueiras Thunder e a Brazuca, as mangueiras é a sensação do momento, as duas, e do carvão GZ, 72, com 32 unidades, com 16, que não contém pólvora, que não tem pólvora, agora o Zé vai falar o preço aí para vocês, como é que vai ser o kit, é, primeiramente vamos fazer uma demonstração aqui rápida do que é o Arguerizu, que talvez alguém ainda não o conheça, a gente já fez algumas reviews sobre eles, sobre eles né, que são três modelos diferentes, são dois modelos de três tamanhos, vamos fazer uma demonstração rapidinha, então esse Arguerizu, que é um Arguerizu de alta qualidade, mais ou menos no patamar de Mia, e etc de tal, aí quem tem de melhor, esses dois modelinhos que a gente tem, o modelinho menor acabou, que é o Roupa, a gente vai fazer uma promoção e uns kits legais aqui, com esse daqui que é o Kulina né, que é o mesmo que a gente está fumando ali, ambos são de rosca, tá vendo, são de rosca o corpo, com a base, esse está sem o caninho, porque ele está no meu monstruário ali, esse daqui tem, deixa eu ver pra vocês, pra vocês terem uma noção, o quanto esse cano aqui, o Downstein, o cano mesmo do corpo é grosso, e aí na hora de fumar, rola uma fumaça bem leve e tal, não sei se vai dar pra captar aí ó, pra ver se consegue ver o manguinho do outro lado lá, consegue, opa, pegou a cabeça, cabeçona toda dele? Então, é assim, basicamente, só dar uma procurada aí pela NETSIS, vão ver que o Arguilha é qualidade 10, ele vem no kit original dele, que vem um queimador tradicional, e uma mangueirinha tradicional, a gente está fazendo, esse daqui que custava 229, caiu pra 149, e esse daqui que custava 149, caiu pra 99 reais, com o kit original, assim como a gente fez no Sirius, e a gente fez no giratório grande, a gente vai montar um kit diferenciado com as mangueiras Thunderlight, tanto pro grande, como pro menor, mangueirinha Thunderlight, pra quem não conhece também, é uma mangueirinha lavável, com fluxo mais leve, com uma duração, uma vida útil muito maior que uma mangueira tradicional, tá vendo? Thunderlight também vai rolar, a gente vai fazer com a brazuca também, que é similar a Thunderlight, um precinho um pouquinho mais acessível, a Thunderlight, então vão ser 3 faixas de preço, com o kit original, vai ser um valor um pouco mais baixo, com a brazuca um valor intermediário, e com a Thunderlight um valor um pouquinho mais alto, e vai vir também com um vórtex, ou desculpa, com um fúnel pequeno, que na verdade é até o mesmo modelo, tá vendo? que o tradicional, porém é fúnel, então os dois modelos vão ter essas opções, eu vou colocar na descrição do vídeo ali, no texto, o link direto pros produtos, e vou alterar também no site aí, pra vocês verem, e a gente tá fumando nele, que é o Kulina, né? esse modelo chama-se Kulina, Zuck Kulina, a gente tá fumando aqui no, o que seria o modelo médio, a gente tá fumando com 3 pedrinhas de, de Coconara, a gente tá fumando com vórtex Saara, né? vórtex Saara, metade, metade brazuca, metade Tandre, metade brazuca, e tão fumando um Cocô Jumbo, que o Adriano fez, só pra vocês terem mais, mas viu? é. já tem a review da galera comparando com outros Aguiles aí, o pessoal falando super bem dele aí, e aí o Adriano vai salientar sobre o ZG, que é um carvão que chegou pra gente há um tempinho, e o pessoal meio que tá deixando em esquecimento, que esse ZG é o carvão que mais vendia há um tempo atrás, é tipo que chegou esse carvão de coco e tudo mais, o pessoal tá deixando ele de lado, mas é um carvão bom pra caramba, e todo mundo sabe que os carvões de coco aí não tão bons, o pessoal vive reclamando, então a opção aí é diferenciada. Ele não tem pólvora, nada, né? É fácil de acender, dá pra acender no maçarico, vai com a praça, o pessoal costuma fumar em praça, assim, alguma coisa, que não dá pra acender, o carvão de coco, né? Aí essa aqui é uma boa opção. É. Mais ou menos aí no nível de Abulabed, aí é um carvão intermediário, duração intermediária, não tem pólvora, não dá gosto. Quem fuma muito nele é o... Me desculpe, eu não vou saber o sobrenome, mas era o Léo, que é moderador do fórum, Léo Gold, alguma coisa, que ele sempre compra aqui também, ele só compra ZG, ele não fuma com coconara com nada, quem conhece sabe que ele só fuma com ZG, há muito tempo. O ZG aqui é um carvão iraniano, do IDA, e um tempo atrás é o que bombava, vendia muito, 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 é o que mais vendia. Aí chegou, o pessoal parece, ou não sabe o que chegou, ou não tá dando tanta importância, fazer um carvão aí, que você tem de um de coco, ou tem de um desse pra fumar em outro lugar, igual a manhã falou, vai numa festa, numa praça, ou qualquer lugar que seja assim. Bem fácil pra sair dele. Melhor que pólvora, e qualidade bacana, dura aí uns 45, 50 minutos aí, com abafador, fica legal. Você que fez da coco jumbo, né? Acho que é Roma no coco, com um miso. Com miso limão. Lembrando vocês, que logo menos vai chegar a nácula, vai chegar os náculas de coco, caputino, não sei se vai vir tropicana, mas acredito que vai vir a maioria dos náculas aí. Aí como a gente já tem o miso limão, vai dar pra fazer o coco jumbo, e outras misturas malucas aí, que o povo vai inventando, né? Dá vontade de ficar fumando aqui, a review rolando, e a gente fica fumando, e o pessoal fica vendo. Vamos aí, Sansão. Ó, tem um abafadorzinho egípcio, que cabe nele também, bacana, tá vendo? Ele tá usando o vórtico saara, se a pessoa pegar o fúnel pequeno, consegue usar também tranquilo, e é bom que combine a pratinha, tá vendo? Fica legal. O arguilha é leve, o arguilha é 10, arguilha é 10. A gente nunca vendeu uma base extra, porque a base praticamente não quebra, todo mundo que comprou com a gente, a gente ainda não vendeu as bases, porque a base é super pesada, assim, a base é super maciça, pra quebrar, tem que cair bem alto, alguém chutar, fazer algo bem escandaloso, né? Pra quebrar isso aí, tem que tá muito bêbado. Nem o Rafa conseguiu quebrar ainda. É. Então é isso aí, reviewzinha rápida aí, pra falar das promoções que vai ter no site. Depois da semana, o pessoal faz algumas reviews aí de fumo, e outras coisas, um pouco mais interessantes, talvez não façam promoção, né? Então é isso aí, quarta-feira que vem a gente volta. Um abraço pra todo mundo, acompanha a gente, curtam, comentem, coisa que a gente não costuma falar, né? no YouTube também tem, acho que é, é curtir, dá um joinha, dá um joinha ali, curtir no YouTube, é, gostei, não gostei, não, dá gostei, né? Embaixo pra vocês, para embaixo. É, aqui em cima você se inscreve, e aqui embaixo você dá um ok. Olha pra baixo. E só lembrando aí, a gente vai até colocar, tem muita gente que faz o comentário no vídeo do YouTube, e a gente não fica lá online, eu não consegue ver. Então é interessante comentar lá na review, até mesmo lá no grupo, que eu mesmo só vejo quando eu vou upar minha review, que tem lá os comentários, aí já, já passou. Então é legal comentar direto na review também. É, é verdade. É isso aí galera, um beijo pra todo mundo, e até a próxima. Valeu, tchau, 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 tchau. Tchau,